Bom dia pessoal, eu sou a Larissa da Equipe Tributária e eu vou apresentar as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. A primeira coisa que nós realizamos foi a adequação do contrato financeiro de aluguel para que o usuário possa informar se aquela pessoa, o locatário, é residente no exterior ou não. Então, no momento do lançamento do contrato, ele vai poder definir se é residente no exterior e se ele editar também um contrato já existente, ele vai poder informar se aquela pessoa reside no exterior. Aí no lançamento do contrato, se ele colocar como não, vai continuar do mesmo jeito que é hoje. Vai trazer o botão lá, cálculo do IR, com as faixas do IR e se ele colocar sim, nós vamos trazer para a tela do contrato a alíquota de 15 já informada que vai ser multiplicado pelo valor da operação e vai ser gerado o valor do imposto. Vai ser gerado da mesma forma o valor da duplicata referente ao aluguel e outro duplicata referente ao valor do IR que foi retido. Como é referente a uma pessoa residente no exterior, o código de recolhimento muda e aí o usuário vai poder definir lá na central de tributos qual é o código que ele vai usar para aquela operação. Aí ele informa lá e gera a guia. Nós disponibilizamos também lá na árvore de patrimônio a possibilidade de configurar os meses de vida útil fiscal e contábil para aquele subgrupo do patrimônio. Então, quando o usuário começar a fazer a depreciação tanto pelo modo fiscal quanto pelo contábil, ele fazendo a configuração dos meses de vida útil daquele patrimônio, nós vamos replicar esse cadastro para o patrimônio conceito, da forma que está aqui. Lá no relatório do CIAP, existe lá em fiscal lançamentos parcelas do CIAP, nós disponibilizamos novos campos, que é o valor do ICMS, o valor que foi apropriado no mês, o valor que não foi apropriado e o valor total que falta apropriar. Então, quando o usuário fizer a busca, nós vamos apresentar para ele o patrimônio, qual foi a chapa do patrimônio, o valor de aquisição, que ele informou manualmente lá no cadastro do patrimônio item, ou ele recebeu através da nota fiscal, vai ser apresentado a alíquota do ICMS, e no valor do ICMS, se ele for gerar as 48 parcelas pelo RP, vai ser apresentado o valor da aquisição, vezes a alíquota de 18, e o valor do ICMS vai ser apresentado ali. Caso ele não gere todas as 48 parcelas pelo RP, nós vamos apresentar a quantidade de parcelas que foram geradas pelo RP, a soma delas vai ser gerada nesse campo de valor do ICMS. Aí, no campo de valor da parcela, nós vamos trazer o valor de cada parcela individualmente. E no valor apropriado no mês, ele vai gerar a nota fiscal referente ao CIAP, nós vamos consultar todo o faturamento que ele teve naquele período, qual faturamento foi tributado, e fazer o cálculo lá do valor que ele tem apropriado. Trazer ali na tela. O valor não apropriado, nós vamos trazer a diferença do valor da parcela, menos o valor que ele apropriou no mês, vai ser apresentado na tela também. E o valor total apropriado é o valor do ICMS, menos o que foi apropriado no mês, ele vai trazer ali no campo. Tanto na tela do relatório das parcelas do CIAP, quanto do patrimônio item, o usuário vai ter a possibilidade de imprimir em PDF e Excel. Nós também criamos um novo cadastro, que é do tipo de movimento, e a possibilidade de vincular esse tipo de movimento aos processos contábeis existentes no RP. Então, toda operação que o usuário faz no RP, chama um processo contábil para poder contabilizar. Aí o usuário vai ter a necessidade de cadastrar um tipo de movimento, por exemplo, compra. Ele cadastra e vincula todos os processos contábeis de compra a esse tipo de movimento. Então, nós disponibilizamos para ele lá em contábil, cadastro, tipo de movimento. Aí ele vai poder lá buscar os que ele já tem cadastrados, e poder fazer cadastro de um novo, clicando no botão cadastro. Aí, quando ele clicar em cadastro, ele vai poder digitar o código de acordo com o que ele quiser, a descrição, e vincular os processos contábeis. Ele pode vincular quantos processos ele quiser. Aí salvou. Caso ele tenha muitos processos vinculados àquele tipo de movimento, a gente vai abrir esse modalzinho para ele, para ele poder ver todos os processos que estão vinculados, porque senão ele teria que ficar rolando até ver todos os processos. Depois que ele fez o cadastro, ele vai poder vincular esse tipo de movimento aos lançamentos contábeis manuais. Ele vai lá, fez o lançamento, e vincula aquele tipo de movimento lá no lançamento. Também, na importação dos lançamentos contábeis, nós tínhamos desenvolvido num primeiro momento para ele importar por processo contábil. Mas, como o conceito é outro agora, é por tipo de movimento, a gente disponibilizou lá no layout, na hora que ele baixar, para ele poder configurar o código do tipo de movimento, e aí as importações dos lançamentos vão ser por tipo de movimento e não mais por processo contábil. Aí ele vai poder visualizar qual foi o processo que ele importou, nós vamos trazer o código e a descrição para ele ver. E aqui no relatório de consulta de lançamento contábil também. Ele vai poder agrupar pelo tipo de movimento, aí ele vai pegar todos os processos contábeis vinculados àquele tipo de movimento e vai juntar todos e trazer na tela agrupado. E também selecionar o tipo de movimento específico que ele quiser para fazer a consulta dos lançamentos. E é isso, pessoal. Obrigada. Olá, pessoal. Muito bom dia. Meu nome é Denis Augusto e eu trago para esta apresentação as últimas melhorias e novidades desenvolvidas na Equipe Truck referente ao módulo tributário. Inicio falando da geração de parcelas em lote do CIAP. Então, agora, na tela de manutenção de itens do patrimônio, é possível fazer a geração das parcelas do CIAP em lote. Inicio falando que no tipo de busca, que é o primeiro filtro a ser selecionado ou preenchido pelo usuário, nós incluímos um novo tipo de busca. Antes tinha só a opção por loja, então agora nós temos a opção por nota fiscal. Em exemplificação, eu tenho um contorno em vermelho. Ele vai abrir esses filtros para você informar o número, documento e série. Bom, a partir do momento que na grid, no seu resultado, marcou uma ou mais opções, ele habilita o botão de editar em lote. Assim que ele habilitar o botão de editar em lote, o próximo passo será fazer a inserção de alguns dados que são obrigatórios ou não, como o grupo de patrimônio, indicador de uso, a descrição de função do bem, enfim, selecionar uma alíquota de PIS-COFINS, ICMS, e a quantidade de parcelas que já foram apropriadas desse item patrimônio. Salvar lote. Automaticamente, ele vai fazer a geração das parcelas. Então, nesse exemplo, eu trago para vocês uma busca atualizada, onde ele já traz na coluna alíquota do CIAP, qual foi a alíquota que eu utilizei do ICMS, as parcelas que foram geradas e a competência inicial desse bem. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre um parâmetro, tá? Então, para a geração automática dessas parcelas, nós criamos um parâmetro lá dentro do módulo Fiscal Parâmetros, tem uma subaba CIAP, onde nós vamos definir qual o status que as parcelas que foram geradas em lote vão ficar. Então, se eu usar não, ela vai ficar nem conferida, nem aprovada. Se eu colocar conferida, automaticamente a parcela vai ser gerada no status de conferida. E conferida é aprovada. Nesse exemplo, eu fiz a geração em lote, as parcelas foram geradas, eu estou conferindo no cadastro de item patrimônio, e vejo que ela está com o status de uma bandeira amarela, ou seja, só conferida. Para mais informações, procure no nosso ajuda, que nós temos todas as legendas lá e exemplificação. Agora, falar um pouquinho sobre contas contábeis segmentadas fornecedor. Então, agora, tanto para as operações de compra e devolução, nós vamos poder fazer edição colocando uma conta contábil. Então, por exemplo, antigamente, nós pegávamos de um mapa fiscal, como, por exemplo, fornecedor contas a pagar. Então, hoje você pode colocar uma conta contábil diferente. Como nesse exemplo, eu coloquei aqui, fornecedores a pagar, truque. Em seguida, eu trago uma exemplificação de uma nota de entrada no CFOP 1.102. Ok? Então, veja que na contrapartida, como o crédito tem essa conta, que foi a conta que foi contabilizada essa nota, e a lista de CFOPs que estão dentro dessa regra e que são permitidos, encontra-se no nosso ajuda para a sua consulta. Agora, eu vou falar um pouquinho de agrupamento das contas nos demonstrativos contábeis. Então, eu inicio falando para você agora que, através de um novo parâmetro que foi implementado no cadastro da loja, vai ser possível emitir os relatórios de balancete de verificação e balanço de patrimônio. Então, esse agrupamento pode ser feito pelo tipo de agrupamento demonstrativo loja e CD, né? Ou CD. Então, nesse exemplo, eu trago aqui o balancete de verificação. Então, veja que tem uma conta caixa geral, abaixo uma subconta, e eu tenho o agrupamento aqui verificando por loja e CD. Então, eu tenho crédito na loja, débito no CD. Sucessivamente, também, aqui eu trago um outro exemplo aqui do balanço patrimonial. Importante falar que no balanço patrimonial, esse campo só vai ser liberado se o tipo de consulta for matriz e os modelos de relatórios a serem utilizados forem os dois ou três. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando. Eu vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias para os módulos comercial e operações. A primeira que vai ser demonstrada é o pré-acordo financeiro. A criação de pré-acordos financeiros e status de aprovação. Então, agora é possível definir que um usuário gere pré-acordos financeiros. O que é um pré-acordo financeiro? Um pré-acordo financeiro é um acordo financeiro que ainda não foi confirmado, aprovado, e dessa forma ele não gerou ainda uma duplicata relacionada a ele e nem é possível imprimi-lo. Ele é apenas uma prévia desse acordo que vai ser submetido à aprovação. Então, para isso, nós criamos três novas permissões. Então, nós temos a permissão 2550, que é gerar pré-acordo financeiro, a 2552, que é o acesso ao módulo de acordo financeiro. Vai ser necessário ter essa permissão para poder acessar o módulo, o menu de acordo financeiro. E o 2551, que é de aprovação e reprovação do pré-acordo. A aprovação antiga 1340 ainda é necessária para usuários que não vão gerar o pré-acordo, vai gerar o acordo diretamente já como é no cenário atual. E a permissão antiga 5 é necessária para poder acessar o menu de conta comercial do fornecedor. Então, demonstrando como ficou, o usuário que tem permissão para gerar somente pré-acordos, ou seja, no caso aqui, a 2550 e a 2552, ele vai acessar o menu de acordo financeiro e aqui vai ter as opções. Essas opções aqui são as opções normais para gerar um acordo financeiro, onde ele vai definir o fornecedor, vai definir o setor, o tipo de lançamento, o tipo de cobrança, como é hoje mesmo. A única coisa que muda aqui é a descrição, que aparece que inclui pré-acordo financeiro. Caso ele tenha também a permissão 5, que é da conta comercial, ele vai poder também gerar o pré-acordo financeiro através da conta comercial, do módulo de conta comercial do fornecedor. Então, ao finalizar o pré-acordo, ele vai confirmar e vai ser questionado se deseja criar esse pré-acordo para aprovação. Uma vez que ele diga que sim, então o pré-acordo é gerado, repare que não há aqui duplicatas e nem a opção de imprimir, ou seja, é apenas um pré-acordo. Na sequência, a pessoa que tiver permissão, ela vai poder buscar esses acordos. Então, tem aqui, ele pode buscar aguardando a aprovação. Inclusive, nós incluímos aqui no status de acordo, no filtro status de acordo, incluímos mais dois novos status, que é aguardando a aprovação e reprovado. E o status que antes era ativo está como aprovado. Isso para acordo financeiro, ok? Se tiver selecionado o tipo de acordo financeiro. Então, aqui nesse exemplo, o usuário está buscando pré-acordos que ainda estão aguardando a aprovação. Repare que a bandeirinha de status vai estar amarela, que indica o status de aguardando a aprovação. Ao clicar na bandeirinha, se ele tiver a permissão nova, que é a 2551, aprovar e reprovar pré-acordo financeiro, ele vai poder ou aprovar, bandeirinha verde, ou reprovar, que é a bandeirinha preta. Na sequência, se ele escolher reprovar, ele pode informar uma justificativa para ter reprovado. E essa justificativa vai ser gravada em ocorrências. Também, caso o acordo esteja reprovado, ele pode, vamos supor que ele reprovou indevidamente, foi um erro do usuário ter reprovado, então ele pode voltar para aguardando a aprovação ou já aprovar diretamente. Aqui também incluímos um ícone de ocorrências, então nas ocorrências vai demonstrar tudo o que ocorreu. O usuário que gerou o pré-acordo, quem aprovou, quem reprovou e assim sucessivamente. Outra melhoria realizada foi na devolução de trocas entre lojas, a seleção de produtos a partir de um lote de troca. Então, com o objetivo de otimizar para o processo de emissão das devoluções de trocas entre lojas, incluímos o campo novo de número de lote, onde o usuário poderá trazer todos os itens lançados em um lote de troca para devolver para outra loja. Então, essa opção foi incluída nos menus de devolução de estoque de troca, tanto da transferência como da venda entre lojas. Então, aqui está sendo demonstrado, foi incluído esse número de lote de troca, quando o usuário informar o número do lote, caso ele exista e prosseguir, os itens já serão trazidos, que são os itens do lote, e também as notas já serão automaticamente selecionadas. Nós criamos também uma melhoria na seleção das notas. Antes ele trazia automaticamente somente notas que tiveram entrada na unidade, agora ele está trazendo de qualquer embalagem, como nota de origem. E aí, se a pessoa quiser alterar, ela consegue alterar clicando em Buscar NF. Outra melhoria que nós realizamos foi no contrato de fornecimento e um novo layout de impressão. Então, na tela do contrato de fornecimento, na parte de ações, nós incluímos, mudamos o nome de uma das opções e incluímos uma nova. Então, o que era antes imprimir contrato, nós colocamos agora imprimir contrato conforme o modelo, porque ele imprime um contrato conforme o modelo cadastrado pelo usuário. Isso já é um cenário atual. E o novo layout, nós colocamos agora como imprimir contrato. Então, seria o novo layout que está sendo demonstrado agora. Então, com a criação desse novo layout, realizamos algumas melhorias que foram necessárias. Então, eu vou demonstrar quais são as melhorias antes de mostrar o layout da impressão. Então, no cadastro de fornecedor, na divisão dele, inserimos a opção de vincular fornecedores distribuidores. Quem são esses fornecedores? É qualquer fornecedor que tenha a raiz do seu CNPJ diferente do fornecedor a qual eu estou vinculando. A função aqui é apenas a impressão do acordo. Então, não há regras de negócio no recebimento de mercadorias, pelo menos a princípio. O que nós vamos fazer aqui é apenas para a impressão do contrato. Também no cadastro de representantes, incluímos um campo novo, que é o cargo do representante. Então, a princípio, o objetivo é única e exclusivamente a impressão do cargo no campo de assinatura do contrato. Ok? No contrato, também fizemos algumas melhorias. Então, essa daqui é a inclusão da figura de um negociador. Então, se for informado aqui um negociador, que é, na verdade, uma pessoa cadastrada no sistema, que pode ser um comprador ou um funcionário. Esse negociador, se ele estiver informado, ele vai ser informado também na impressão do contrato. Outra melhoria também no contrato de fornecimento foi a inclusão da loja para impressão do contrato. Nesse novo layout, ele é obrigatório. Sem essa loja, você não vai conseguir imprimir o contrato, porque vai ser os dados da contratante. Então, aqui nós demonstramos como ficou a impressão do contrato. Aqui estou demonstrando o negociador, a contratante, que é a loja informada lá no contrato. Lá embaixo tem o cargo do representante, caso ele esteja informado no contrato, caso o representante esteja informado lá no cadastro do contrato de fornecimento, ele vai ser demonstrado lá embaixo com cargo. E numa página seguinte, vai ser demonstrado também os dados de filiais e distribuidores, que são aqueles que estão vinculados à matriz. E é isso, obrigado. Bom dia, meu nome é Cânia Godoy, da equipe do financeiro, e vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias. Bom, a primeira é de orçamento. A gente criou essa funcionalidade para o usuário conseguir gerenciar melhor as despesas dele. Então, ele vai conseguir vincular esses orçamentos no pedido de compra e também no lançamento de despesas no contrato financeiro. Essa é a tela inicial do orçamento, onde é possível consultar os orçamentos que já estão cadastrados ou incluir um orçamento novo. Abaixo, a gente pode ver um orçamento que já está cadastrado, é possível excluir ele ou também realizar a edição. Bom, na próxima tela, a gente tem a tela de edição do orçamento. Eu vou explicar rapidamente todos os campos, mas é interessante depois dar uma olhada no post do ajuda que a gente fez, porque tem detalhes e regras bastante importantes. Código do orçamento, o tipo, aí o usuário vai poder colocar, por exemplo, gastos com informática, manutenção, limpeza, vai depender do uso dele. A descrição do orçamento, os funcionários envolvidos nesse orçamento, que são os usuários que vão poder visualizar esse orçamento. Existe uma permissão para poder visualizar todos os orçamentos também, mas para gestão, mas quem não tiver essa permissão vai ter que ter o seu usuário vinculado aqui. As lojas, ali embaixo, está bem pequenininho, mas a mensagem está informando que se não for vinculada nenhuma loja, esse orçamento vai poder ser utilizado para todas as lojas. O valor do orçamento e o saldo disponível. Como não tem nenhuma despesa ainda vinculada a esse orçamento, ele está com o valor de 20 mil e o saldo ali de 20 mil. e também os status. Bom, no lançamento de despesa, se a gente vincular um orçamento e lançar uma despesa num valor que excede o saldo desse orçamento, o sistema vai bloquear. Então, ele vai exibir uma mensagem, aquela mensagem vermelha lá em cima, falando que excedeu o valor desse orçamento e que é necessário um acréscimo. Aí o usuário pode ir lá e inserir o acréscimo no orçamento ou também não lançar a despesa. Bom, lançada uma despesa para o orçamento, na próxima aba que é de operação de orçamento, a duplicata vai ser demonstrada ali em valores realizados. Se essa duplicata for cancelada, estornada, o valor é subtraído e a duplicata não aparece mais aí. Nós temos também ali acima os valores pendentes que vão ser utilizados para os pedidos de compra. O pedido de compra, quando ele é criado, ele vai aparecer aqui em valor pendente. Quando for efetuado o recebimento da nota, ele passa a pertencer os valores realizados. Na próxima aba, a gente tem os itens do orçamento, que são os itens do pedido de compra, que também vão ser exibidos só depois que o recebimento da nota for realizado. E as outras duas abas de observação e ocorrência seguem o padrão dessas abas em outras telas que a gente já conhece no ERP. A próxima melhoria é sobre o movimento duplicato no extrato bancário. Às vezes, o banco envia para a gente, no extrato, lançamentos que estão duplicados. Hoje, a gente desconsidera um lançamento duplicado. Porém, existem casos que realmente existem lançamentos para a mesma conta bancária com a mesma descrição e o mesmo valor. Só que como não tem uma chave, um ID, nada como a gente possa identificar esse lançamento se ele é duplicado ou não, a gente fez uma melhoria para, na conciliação do extrato, demonstrar os valores que estão duplicados. Então, aí o usuário vai ter a opção de marcar como duplicidade, e esse lançamento vai ser desconsiderado, ou ele pode importar esse movimento para ser conciliado normalmente. Para quem utiliza conciliação automática, vai continuar funcionando normalmente. Então, por exemplo, tem no RP um lançamento de mil reais, e vem um extrato com dois lançamentos de mil reais separados. O primeiro vai ser conciliado, e o segundo vai ser demonstrado ali como duplicado. É só isso. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo. Vou mostrar para vocês as melhores novidades do módulo de vendas nesses últimos 15 dias. Uma delas é a inclusão do pack virtual, para algumas empresas é conhecido como campanha. Então, a tela de inclusão foram feitas melhorias para a facilidade de informações. Como validação principal, nós temos a descrição, o modelo, o período, e as lojas que farão parte desse pack virtual ou campanha. Então, um exemplo aqui é do modelo LEVX, PAG Y. Então, aqui abaixo são os produtos que são inseridos nesse pack virtual. Então, tem as informações se será necessário gerar movimento na conta do fornecedor ou não. Necessariamente só é para esse modelo. Para os demais nós não temos essa opção porque são regras específicas para esse modelo de pack. Então, aqui, utilizando o mesmo pack com a informação de gerar movimentos, tem a obrigatoriedade de colocar o fornecedor porque as informações são geradas dentro da conta do fornecedor no momento da venda desse pack virtual. Então, aqui temos outros modelos que é, nesse caso, o pack X em outro produto. Então, é necessário informar nesses dois campos que é os produtos aqui na parte inferior. Então, tem a opção das regras que é colocar a quantidade de compra e o valor que será pago no próximo item. Tem essa também. Então, assim, para cada modelo a parte inferior é específica pelo modelo escolhido na criação. Então, esse exemplo aqui é pack X no próximo, pack menos por unidade. Então, tem as informações das quantidades e o valor que será pago por unidade. Receba desconto por percentual. E esse daqui é o pague menos a partir de intervalo de X unidades, que é aquela regra que se vai aumentando as quantidades que serão compradas, o preço será alterado. Então, tem ali um exemplo de, na primeira quantidade levando 5, você paga 8,39. na segunda quantidade 6, vai pagando 19 e em 8 unidades paga 99 centavos. Isso depende da regra que é criada o PEC ou a campanha desse modelo. Dentro do pedido do força de vendas incluímos o status da nota fiscal. É uma necessidade de pessoal saber qual é o status da nota, mesmo tendo faturado ou não ou cancelado o pedido. Então, nesse exemplo, nós temos o status de que essa nota está recusada. o pedido estando cancelado, mas a nota está recusada. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado.